2023 chegou e, junto com ele, começou um novo governo no Brasil. Por isso, é de se esperar algumas mudanças dentro do nosso país e na relação da gente com o resto do mundo. Nesse sentido, três pontos são importantes. O primeiro tem a ver com o meio ambiente. É provável que o Brasil retome o protagonismo na defesa do meio ambiente e lute para reduzir os índices de desmatamento. O segundo ponto, muito relevante, envolve a política internacional e a relação do Brasil com outros países. Uma vez que, nos últimos anos, a gente se afastou de determinados países da América Latina e do chamado mundo do Sul e, agora, o mais provável é que retomemos com força relações com países como a Argentina, com o Mercosul, com a China e outros países do mundo dito subdesenvolvido. Por fim, é de se esperar que haja uma mudança na política econômica no sentido de haver mais intervenção do Estado junto à economia.